Música Música Coloca a mão pra cima que passou de Sodorante A família quer o quê? Sou o quê? Só coloca a mão pra cima que é Patrante e Sodorante A família quer o quê? Sou o quê? Fazendo aquele veste que busca no coração Fazendo aquela rima criando percepção Acabando com seu grau de improvisação Porque você não recebe isso nessa situação Não é o grau, você que não aguenta o free Falar do meu grau, mas você que não conhece meu QI Você é pulsado aqui no improvisado Na verdade, nessa pista, você foi expulsado É porque essa batalha é QI, sagacidade Faz isso sempre, simplesmente, só por lealdade É QI mesmo, rimando sem chacota Já que você é ruim, faz pra você, não quer ir embora Fala de lealdade, mano, cê não viu Faço a ideia de calafrio Então calo os menor que aqui, não viu Fala de lealdade, quando cê rima O rap cê traiu Ah, mas você está tirando o free Cê fala de QI, sabe por que no rap Vocês não freeza, então Cê perde, permane, desacredita Você está vegetando enquanto nós é o Vegeta Ah, esse é o Vegeta nesse improvisado Cê fala que não freeza Aqui cê tá congelado Então, cê sabe que a rima tem Antártica Mano, cê sabe que eu faço aqui a gramática A questão da traição, aqui é sim, caô Como eu vou trair algo que me criou Eu vou fazer no RECA, aprendi com isso Por isso eu levo sempre que meu compromisso Você não freeza, aqui no free Na verdade, seu cabelo tá enroçado Eu tava frizz Cê tá ligado, mano? Essa é a parada Você não aguenta, mano É posicionador, não é improvisada Condicionador, isso é infeliz Cê não entendeu, pensava que aqui eu quis Logo cê quer falar de cabelo Aqui eu quis Eu uso condicionador Mas sabe os pretos que é raiz Demorou, ei, ei Sabe os pretos que é raiz Se indireita Da hora a cultura Manda o que respeita Não tem como trair o que cê criou Aí cê cai Fala pra Suzana Ritchcock Que matou a mãe e o pai Ah, agora cê se fudeu Falou do nosso cabelo Compreendo a seu sistema E tem orgulho do seu Então cê pode adquirir o teu no vento Pra representar os franco E pra representar os pretos Ela é preta mesmo Sabe que agora Família não espera de luta Ela é preta raiz e você não é um fruto Então cê pega essa visão Cê quer falar essas dicas Com carteira Prova que é um branco cuzão É, mano, baseio e ética é outro Aí vamos pra votação Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Adilzinho Fidelix e HMN Foi mais criativo no primeiro round Faz barulho Quem acha que o Cássio, o Bila e o Cleópatra Foi mais criativo no primeiro round Faz barulho Um Angelo Clube lá dentro de cá Terminou comércio, a pau no galo DJ Vem, 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 vem Taca a mãozinha pra cima aí Essa é batalha do valor Ninguém pinta a minha gangue A pavila que é o quê? Sangue! Essa é batalha do galo Falando minha coisa A pavila que é o quê? Sangue! Eu rimo no momento Em vez de sangue vamos rimar no conhecimento Você sabe que agora não vai ser excremento Marcelo agora sabe não é limento Mas eu rimo roupa e não é guarda-pele Eu posso ser branco e no seu cuzão eu represento Marielle Então cê tá de todo mundo Cê cala a pavila que é branco Pode ver, você tira ou eu queima a roupa Rap não é a cor da pele, não proceder Fala isso pro mano preto Que diferencia ou o que vai crescer? Não há naquilo que se correr Fala disso pro Rafa Moreira e mato ele Mano, mas cê tá generalizando todo mundo Cê sabe que eu sou obsoleto Eu não sou vagabundo Otário! Fala que nesse proceder Quantas vezes que eu tô na mesma cultura crítica em você É preocupado nessa ação Mas foi uma discigenação Baseada em exploração E tudo que você batende na correria Era a minha pele que eles oferiam Essa vitícia não é respeita Eu sou verdadeiro Mas se a guerra é entre nós É nós que morre primeiro Nós tá no rede Nós é batido Nós também é quebrada Nós fala conteúdo Mas esse parceiro tá tirando vira Se a guerra é entre nós Cê vai morrer primeiro Que cê tá na minha mira Então Cê pega essa visão É batalha de sangue E eu vou acabar com discussão Mas quando cê faz rep não tem essência O Will Smith também é preto Não foi a mão dos outros Fábio na referência Então cê pode falar meu nome Verdade é no inclu Antes de falar dos outros Faz a sua É Mano, um estralhaço É Will Smith Cê é o pau Tô no pedaço Tá ligado mano Que você não tem pedaço Rap é preto No impresso e quem fez o bolo Cê fica no estragalhaço Eu sei Eu rap é preto Já disse até nego max Só que eu faço isso Vou rimando a altos watts Se a minha pele é um problema Demorou Eu sou do gueto Rando minha pele na faca Eu rindo com o esqueleto É Will Smith Eu tenho mais um É Will Smith mano Aqui você já traga Se é Will Smith Vai embora Você chama um táxi Tá ligado mano Falou de fé E treta na ação Você pode ver por ação Mas não tente a minha opinião Eu não tô na mira Mas eu tô atrás do Grammy Não tô na mira Até porque eu tô asa Sino de Kennedy Ó Eu vou fazendo isso aqui Pois é Eu vou fazendo isso aqui Pois é O meu estraça Quem foi batido no segundo round faz barulho Quem acha que a triunc s's Que Thelex e HMN foi maquiativo no segundo no segundo faz barulho Ooooo! Tô e sendo o hall! Tô e sendo o hall de cioèu! Tô e sendo o hall! Zene vem 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 Quero bem, quero bem Mata esse cara no trap! Ei! Mata esse cara no trap! Ei! Ei! Mape esse cara no trap! Ei! Mata esse cara no trap! Ei! Mata esse cara no trap! Ei! Vem eu chegando mano! Vossa rima tem segredo! Você veio me enfrentar só porque seus parceiros tá com medo Então tu me enfrenta, cê sabe, lamento, cê sabe, eu faço o rap, eu sou quem tá Mano, sabe, não, chego, sabe, para, eu te aposenta Não, eu não fui, tá ligado, pode dar Cê falou que eles ficam com medo de representar Mas ninguém falou essa parada, tá ligado, mano, eu confesso com os meus Quer dizer, então é parceiro, aquilo aí, cê não tava com medo, mas quem tá é os seus Não, não tenho medo, tá ligado, mano, eu vou te ver, não manda, eu sou tranquilão Só tenho medo de Deus, que vai pegar na punição, não confusão Sabe que eu falo, parceiro, que eu chego, mandando agora que se eu proceder Vou te ter medo de Deus, mas não tenho medo de você Eu não tenho medo de Deus, mano, tá ligado, parceiro que eu falo é assim Eu não tenho medo de ninguém, muito menos de Deus, eu tenho medo de mim Só eu posso causar minha autodestruição aqui na cultura Olha que legal, interessante, causa minha destruição, mas também a sua Você não tem medo de Deus, por isso que eu sigo nesse improvisado Eu trago esse apocalipse, então vai sofrer os seus pecados Então, sabe que eu fico, minha parceira, eu tô chegando, eu mandando, fazendo rima Galo afirma, tudo não é sério, minha parceira, eu vou te enganar Tá ligado, agora que você não predomina Tá ligado, mano, eu vou rimando, você sabe na parada que eu rimo Agora a rima articulada, tá ligado, né, meu parceiro, parece que eu vou caçou Ainda não tem pra você, de abenhar, você faz a mão Cada vez é capolha, cê não entendeu, aprende, cê nunca vai me ganhar Eu fico de ganhar, cê sabe, minha parceira, que você compreendeu Eu mandei a flipada primeiro, você me copiou, então se fodeu Ah, tá me confalo, meu mano, agora eu tenho um inox Esse aqui é o Portugans, o que é seu cacho, porque é o xerox Ah, não, não sou xerox, tá ligado que eu rimo sem dó É que cê fez a flipada, eu olhei na sua cara e falei Eu faço melhor Mas isso mesmo, tinha mais uma rima, não se esquece Amizade aqui é cultura, é foda, isso é família, é nossa amizade, prevalência É tio, bagulho é doido, mano Amizades à parte, mas aí, vamos pra votação Então que na batalha do cara é só um que ganha, e o outro Começou aqui, vamos aqui Quem acha que o Cássio foi mais criativo no terceiro round e faz barulho Quem acha que o Fidelix foi mais criativo no terceiro round e faz barulho Tá na final, né, é isso Quem acha que o Cássio foi mais criativo no terceiro round e faz barulho Obrigado.